Dia, meio-dia, Arthur, meio-dia e meia, Doug, uma hora, Zubo, uma fuma e meia, o mundo secreto dos jardins, duas horas, pequeno bosque ilustrado, duas e cinco, minúsculos, duas e dez, Sean, o carneiro, duas e quinze, Dora, aventureira, duas e quarenta e cinco, Vila, Sésamo, três e quinze, o pequeno George, vinte e três e meia, na cidade, três e quarenta e cinco, escola pra cachorro, quatro horas, hora do filme, filme das aventuras em série, cinco e quarenta, cinco minutos, cinco e quarenta e cinco, estreia, sânia, entre estrelas, cinco e quinze, Araguaia, às sete horas, sessão da hora, sete e meia, login, oito e quinze, metrópolis, nove horas, jornal da cultura, dez horas, sessão da segunda, o Simpsons, o filme, onze e trinta e cinco, a história de Ana Raio e Zé Trovão, zero e quinze, cinco minutos, ou quinze minutos, né, zero e meia, invenções do contemporâneo,